E agora, Celso Venise. O homem do tempo. Olá, amiga. Olá, amigo. Continua o calor acima do normal em todo o sudeste do Brasil. Paredão instalado, por isso não para de chover lá no Rio Grande do Sul. Agora tem uma baixa pressão atmosférica que vai limpar um pouco o Rio Grande do Sul, vai levar a instabilidade para o sul do estado. Lugares que não estavam chovendo começam a chover também agora, durante o dia de hoje. Essa baixa pressão no Oceano Atlântico vai formar uma frente fria que vai subir pelo Oceano Atlântico. Trará alguma alteração. Ventos mais fortes durante o dia hoje em todo o estado de São Paulo, começando pelo sul e avançando pelo litoral. Ventos que trarão nuvens amanhã e até a possibilidade de alguma chuva isolada para as praias. Temperaturas não caem. Calor até amanhã, hoje e amanhã, 32 a 33 graus no litoral, 33 a 34 na capital, 36 no interior. E depois de amanhã, caem um pouco as temperaturas máximas na faixa leste. Vêm muitas nuvens e a possibilidade de alguma chuva. Mas o tempo volta a ficar mais quente no sábado e no domingo. No sol, instabilidade. Instabilidade passageira no leste de São Paulo, entre sexta-feira e sábado. Um abraço a todos. Vomento o tempo.